Chama, vai! Porta-retratos e quadros tudo quebrado É só o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar no celular, na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar no celular, na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração de lado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É só o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar no celular, na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar no celular, na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela